Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Teio que mereces assim Fiel, Senhor É realmente Nós te adoramos a Deus Apesar que eu não me engano É assim que no mês Nós temos somados Nessa cidade Que o Senhor Pegar um canto de mente A Vossos filhos, né? Nós vamos aqui Vamos dar o bem-vindo Para os nossos irmãos Visitantes da noite Na medida que eu falar os nomes Seu valor Se coloque em pé Para os nossos irmãos E dar o bem-vindo Amém? Queremos Só Ti, Deus me Apresentar De maneira potencial Que nada tem Apenas devo convidar o valor Mas, pastor Francisco E também Toda a sua igreja Quero Te adorar Toda que a fiqueira Não forem salvos Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o direito me faltar A vitória vem Mesmo que pareça queira Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permanentes assim Fiel, Senhor Deus abençoe-os Fiel Os irmãos da igreja transformam a chama do Espírito Tem alguém? Glória a Deus Deus abençoe-os É A igreja salva de Deus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ou o Senhor O Senhor O Senhor Amém O Senhor O Senhor O Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Amém A imóvel é assim Amém. 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 Ok, estamos aqui, a TV Assaré Online, prestigiando este evento, é Congresso de Senhora da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Itaubaté em Assaré. Estamos com o pastor presidente da igreja, o pastor Citônio, e eu gostaria de saber, pastor, qual a expectativa que foi gerada em torno deste grande evento? Fábio, na verdade a gente sempre depende de Deus, acredito que Deus fará o melhor para nós, mas a nossa expectativa humana é que o Senhor possa trabalhar de uma maneira especial nas nossas vidas, na vida dos irmãos da igreja, na vida daqueles que participarão direto e até indiretamente, nós cremos que o poder de Deus está acima de tudo sobre nossas vidas, e que algo muito especial pode acontecer nesses três dias de festas aqui. Uma festa essa, pastor, que podemos ver que o número de pessoas é bastante grande, vemos que as pessoas estão empolgadas, alegres, e isso é gratificante para o Senhor como presidente da igreja? Muito gratificante, Fábio, a gente, talvez, é de conhecimento de muita gente, inclusive de você mesmo, e a gente tem tido batalhas ferrâneas aqui na cidade, aqui na região, trabalho, que nós começamos há oito anos atrás e não tem sido fácil, mas nós louvamos a Deus pela aprovação do Senhor para conosco aqui, para com esse trabalho, e hoje a gente pode exaltar o nome de Jesus, glorificar a Deus e dizer assim como o salmista disse, no Salmo 123, verso 6, que nos diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Com essas palavras podemos dizer que o Senhor só tem a agradecer a Deus por o grande feito e agradecer a presença de todos, é isso, pastor? Com certeza, somos gratos, primeiramente a Deus, depois aos nossos irmãos, amigos, companheiros, pessoas da cidade, amigos que nós fizemos aqui, famílias que nós ganhamos para Jesus, pessoas que a gente viu sair lá do fundo do poço e hoje está aqui exaltando o nome do Senhor, glorificando a Deus, alegre, feliz, e agradecemos verdadeiramente, o nosso coração é de gratidão ao Senhor toda a vida, com certeza. Muito obrigado, pastor. Estamos aqui com o pastor Wilkerson, presidente do Ministério da Igreja da cidade de Suzano, de São Paulo, que veio prestigiar a festa aqui na cidade de Açaré e gostaríamos agora de ouvi-lo, o que ele tem a dizer sobre o grande evento realizado aqui na cidade de Açaré, que já é um marco. Quero dizer a todos que é um prazer estar aqui nessa cidade abençoada, louvar a Deus por este congresso aqui da nossa congregação, pela vida do pastor Sutoi, e a festa está uma benção. Todo ano, a gente já é o quarto ano seguido que está aqui, a gente não vê a hora de chegar. Chegamos aqui, somos bem recebidos, sentimos a presença de Deus aqui neste trabalho, e vemos a igreja cada vez que a gente chega aqui, crescendo ainda mais. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, o senhor está alegre e satisfeito com o trabalho do pastor Sutoi, aqui na cidade de Açaré? Estamos alegres, satisfeitos, estamos vendo a igreja crescendo, ele e toda a sua equipe, o irmão Fábio Júlio, todos que aqui estão, e temos a certeza que a obra de Deus vai crescer ainda mais, isso é só o começo. Pastor Presidente, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra para as pessoas que neste momento estão nos vendo através da TV Açaré Online, e que o senhor venha dizer qual é a sua expectativa em torno da igreja aqui em Açaré. Quero dizer a todos, diz a palavra de Deus, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Procure a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, venha nos fazer uma visita, venha servir a Deus, a melhor coisa do mundo é servir a Deus. A festa está bonita, e nós vamos ter amanhã também o nosso culto. Você que não veio hoje está convidado a estar aqui amanhã. Eu quero dizer que Açaré está debaixo das nossas orações, e Deus vai continuar abençoando Açaré e essa região. Creia nisso em nome de Jesus. Estamos alegres por o senhor participar dessa entrevista na TV Açaré Online, e eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Foi o quinto ano de congresso. Qual a expectativa para o sexto? E hoje estamos encerrando. Qual a expectativa para o sexto? Já estamos com saudade. Já não vemos a hora de o ano que vem poder estarmos aqui de novo. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, que a paz de Deus possa alcançar cada lar, em nome de Jesus. Amém. 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 Muitas pessoas precisam de nós, o Senhor do Senhor, do Senhor do Senhor, e o meu Deus conta a convite com você, meu Deus do Senhor do Senhor do Senhor, né? Já estamos com saudade, amanhã a noite e o dia, eu já vi o meu dia, eu vou conversar com o seu irmão, eu estou preocupando que eu abro a sua história. Mas sim, seu irmão, ela era a vida da gente, bateu hoje, já pode vencer, vai influenciar eu. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua capiceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, repita comigo, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo povo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, repita comigo, subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e esta terra que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pão da terra, que se pesca ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti na tua semente serão vendidas todas as famílias da terra. Vamos ver todos juntos e diz, um, dois, três. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que for, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feio e prendido. E a tua semente serão vendidas todas as famílias da terra, porque te guardarei por onde quer que for, e te guardarei por onde quer que for, e te guardarei por onde quer que for, e te guardarei por onde quer que for. E a tua semente serão vendidas todas as famílias da terra, porque te guardarei por onde quer que for, e te guardarei por onde quer que for.